Tira o excesso do meu pincel e vou puxar. Aqui a mesma coisa, vou marcar. Vou marcar. Vou tirar o excesso do meu pincel e vou puxar. Vou colocar uma tinta aqui e puxar. E assim eu vou acertando, tá? O cabelinho aqui da princesa. Se eu quiser esse cabelo mais escuro, eu venho com terra queimada. Se eu quiser esse cabelo mais escuro, eu pego meu terra queimada. E vou dar uma escurecidinha nesse cabelinho, tá? Bem pouquinho. Pega aqui meu terra queimada. E vou contornar aqui algumas partes, tá? Eu gosto de contornar principalmente as pontas, tá? Mais as pontinhas. Gosto de fazer isso, porque depois eu puxo uns fiozinhos com o terra queimada. Eu acho que fica bonito. Tá? Ó. Dá uma escurecida. Dá uma aprofundada. E é assim que eu trabalho. Fazer um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E aqui em volta do rostinho dela. Eu gosto de escurecer. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Tá? E é assim que fica. Agora, eu vou fazer aqui o outro lado. O restante do cabelinho. E o outro lado do rosto. E o outro lado do rosto. E o outro lado do rosto. Com terra queimada. Pode ser rústico também, tá? Se você não tiver terra queimada. Pode usar o rústico. Fica bonito também. Certo? Agora eu vou limpar o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Tirar a marcação. Não fica muito marcado. Vou colocar aqui que eu não coloquei. Depois, se você achar que ficou muito escuro esse lado, você vem e dá uma escurecidinha do outro lado, pra não ficar feia a sua princesa, tá? Desigual. Então... É isso, tá? Esse cabelinho está pronto. Depois eu pego... Deixa eu ver se o meu pincelzinho está aqui. Aquele meu pincelzinho, né? Que eu uso pra fazer o fiozinho. Vou colocar aqui um pouquinho do terra queimada. Tá? Vou colocar duas gotinhas... Do soro. E vou misturar... Essa tinta... Com o meu soro. Eu pego esse meu pincelzinho aqui. Que eu faço os meus cachinhos. E puxo uns fiozinhos, tá? Aqui no cabelo da princesa. Dou uma puxadinha de uns fiozinhos... No cabelo dela. Pra dar um volume. É assim que eu faço... A minha princesinha. Vem aqui. Quem não tem esse pincel... Faça com o seu pincel filete. Que também dá certo. Olha só uns fiozinhos. Só pra... Dar um volume aqui no cabelinho dela. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Não sei qual é a capacidade aqui do meu celular. Tá? Tá? Nós vamos ver. O que dá pra fazer aqui. Tá? Então, vou fazer aqui agora com os fiozinhos. Puxando. Aqui eu vou fazer assim. De baixo pra cima. 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 As minhas bonequinhas. As minhas bonequinhas. Tá? Não posso ficar alisando muito. Porque... Tudo isso é tempo. E eu tô cheia de encomendas. Gente. Graças a Deus. Fazendo aqui. Depois, quando o chapéuzinho dela estiver pronto. Eu... Coloco os fiozinhos ali no chapéuzinho. Tá? Então, é isso. Assim que eu faço minhas princesinhas. Tá? O cabelinho dela. Aqui eu vou puxar um fiozinho. Aqui. Tomara que não venha muita tinta. Eu vou puxar aqui um. Aqui eu acerto. E... É isso. Aí. Vamos parar de alisar esse cabelo. Pra fazer agora... O restinho do bracinho dela. Tá? Então, vamos lá. Pegar... Tirar essas tintas daqui. Pegar aqui a minha cor da pele. E fazer o bracinho dela. Terminar aqui esse bracinho. Pra ver se eu consigo fazer o chapéu. Porque eu vou fazer aqui o bracinho. Vou fazer o chapéu. Depois... Tomara que dê tempo. Pra fazer toda ela com vocês. Tá? Aqui, na verdade, eu tinha que fazer primeiro a cesta, né? Tá por baixo da mão dela. Mas... Agora, vamos terminar aqui o bracinho. O certo é fazer o que tá embaixo primeiro. Depois, vamos fazendo o que está em cima. Então... Mais... Aqui o meu pincel. Pegar aqui a minha corzinha do meu... Contorno. Contornar esse bracinho. Depois, eu vou ter que... Contornar de novo a mãozinha. Porque... Vai entrar outra cor por baixo, né? Mas aí, depois, eu termino aqui a mãozinha dela. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui pra tirar... O excesso. Espalhar. Tirar. Tirar a marcação. Depois, eu vou até que retocar a mãozinha dela e o bracinho dela. Tá? Então, aqui, ok. Vamos aqui... Para o chapéuzinho dela. Que é o mesmo tom... Da blusa, né? Então, vamos lá. Rosa candy. E pink. E branca. Vamos preencher esse chapéuzinho todinho com rosa candy. Todinho. Com rosa candy. Bem preenchido. E espalhando bem a tinta. Então... Espalhando bem aqui o rosa candy no chapéu todo dela. Depois onde entrou aqui um pouquinho de... Saiu, né? Um pouquinho do rosa em cima do cabelo. Só retocar, tá? Vai ficar toda linda. Nossa princesa. Coloquei aqui o rosa candy todinho no chapéu dela. Agora eu vou pegar o meu rosa, o meu pink e vou contornar. Deixa eu ver aqui o que ele está aparecendo. Venho aqui na parte de baixo, vou contornar o meu chapéuzinho. E vou espalhar. Não quero muito forte aqui em cima do chapéu dela, esse rosa. Porque esse chapéuzinho dela eu vou fazer mini rosinhas, tá? Então... Não quero muito forte. Só assim. Aqui. Contornei. Tirei o excesso do pincel. E puxei. Misturei as cores. Vem aqui. Vem aqui. E venho aqui. E vou misturar. Aqui puxando pra baixo. Vou vir aqui. Em volta do chapéuzinho. Tirei o excesso do meu pincel. E vou misturar. Aqui. Em volta do rostinho dela. E vou misturar aqui. Vou puxar. Tá? Então, é isso. O chapéuzinho dela eu quero só assim, tá? Só assim. Porque eu vou fazer mini rosinhas. Agora nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer, gente. Uma flor. Uma... 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 Folha. Vou fazer, na verdade, essas três folhas aqui de baixo, tá? Com vocês. Depois eu termino o resto. Porque são muitas folhas. Vou usar verde. Verde folha. Verde oliva. E branco, tá? Então, eu vou fazer essas três folhinhas aqui de baixo com vocês. Tá? Eu vou preencher aqui todinha a minha folhinha com verde folha. Tá? Quando a folha é pequena. Quando a partezinha é pequena. Eu já... Eu coloco o preencho aqui. Vou preencher as três folhinhas. Com verde folha. Porque não tá quente o tempo. Eu sei que a minha tinta não vai secar rápido. Tá? Eu preenchi aqui, então, minhas três folhinhas. Tá? Vou fazer mais essa aqui porque ela tá em cima do chapéu. Preenchi minhas folhinhas. Tá? Com verde folha. Agora, eu venho com o meu verde oliva. E vou colocar aqui do lado, na lateral. E vou puxar. Tá? Vou vir aqui e vou puxar pra cá. Vou fazer isso. Com todas as minhas folhas. Coloquei o meu verde oliva e puxei. Coloquei aqui no meio e puxei pra cá. Coloquei o meu verde oliva aqui. E puxei aqui no meio e puxei pra cá. Tá? Coloquei aqui no meio e puxei pra cá. Certo? Porque a folha é muito pequenininha. Então, venho aqui com o meu branquinho. Coloquei aqui no meio e puxei. Coloquei aqui no meio e puxei. Coloquei aqui no meio e puxei. Só isso, a nossa folhinha, tá? Coloquei aqui e puxei. Coloquei aqui e puxei. Aqui tá verde e aqui ela vai ficar branca. Coloquei aqui no meio e puxei. Coloquei aqui no meio e puxei. Agora eu vou fazer uma rosinha. Aqui com vocês. Essa rosinha, eu vou fazer ela azul. Então, eu vou usar o mesmo azulzinho que eu usei no olho, tá? Rosa bebê, rosa turquesa e branco. Só vou usar esse tom. Tá? Então, eu vou fazer aqui essa rosinha aqui. Vou fazer essa daqui de cima, tá? Vou preencher. Essa rosa é muito pequena, então, eu faço assim. Eu vou preencher ela todinha com rosa bebê, tá? Preencher ela todinha aqui com rosa bebê. Vou pegar aqui o meu turquesa. Vou colocar aqui na boquinha dela e vou puxar pra cima do rosa bebê. Certo? E vou marcar aqui as pétalas. Vou pegar aqui as pétalas, certo? Marquei aqui minhas pétalas. Vou pegar o meu branquinho e vou definir a minha rosinha, tá? Coloquei um pouquinho, puxei. Coloquei um pouquinho e puxei. Estou definindo a minha pétala. As pétalas da minha rosinha, tá? Coloquei aqui e puxei. Coloquei aqui na minha outra pétala e puxei pra cima, tá? Aqui é uma. E puxei. Tá? Uma rosinha bem simples, bem pequena. Depois eu vou terminar aqui a minha... A outra rosinha, tá? Vou fazer uma aqui com vocês. Aí eu faço as duas. Eu tô com medo do vídeo, não... Eu vou fazer as duas, tá? Vou preencher aqui. Todinha. Fica mais completo, né? Preencher aqui todinha a minha rosinha. Com... É... Azul bebê, tá? Deixa eu apertar aqui minha mão. Vou vir aqui com azul turquesa. E vou marcar a boquinha da minha rosa. E vou puxar pra cima do azul bebê. Certo? Vou vir aqui na marcação da minha rosa e vou fazer a sombra. A sombra aqui. Sumiu o meu risco, mas eu tenho uma base. Quando você for risco... Quando você for riscar o seu risco, você faz forte, tá? Venho aqui com o meu branco e vou definir a minha rosinha. As pétalas da minha rosinha. As pétalas da minha rosinha. E vou puxar pra cima do azul, tá? Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Vou fazer aqui uma pétala. Vou fazer aqui outra pétala. Vou fazer aqui uma pétala. Vou fazer aqui mais uma pétala. Aqui uma. Aqui uma. E aqui uma, tá? E assim vai saindo a minha rosinha. Agora eu vou puxar a minha tinta. Misturar as duas cores. Quando secar, se eu quiser mais luz, eu coloco mais luz. Mais sombra, eu coloco mais sombra. Dou uma retocada, tá? Aqui eu vou aprofundar. E aqui eu vou aprofundar. Certo? Agora eu vou pegar aqui o meu branquinho. E vou fazer aqui a boquinha da minha rosa. Da minha rosinha. Aqui. 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 Tá? Uma rosinha bem pequenininha, né? Depois eu vou dar uma aprofundada aqui no azul, aqui, aqui e aqui, tá? Você faz isso também aí na sua pintura. Então, eu venho aqui e faço aqui, puxo uma pétalazinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, uma aqui, uma aqui e vou puxar. Certo? E assim que eu faço, gente. Depois eu venho e dou uma retocadinha nela e essa parte aqui com vocês está pronta, tá? Tudo que eu fiz aqui nessa folhinha. Não, deixa eu terminar essa folhinha logo com vocês. Eu vou pegar aqui o meu pincel filete. Vou pegar aqui o meu verde oliva. E eu gosto de fazer assim, gente. Dá uma aprofundada aqui. Pego o meu pincel filete e, tá? Faço isso aqui. E vou puxar aqui com o meu pincel filete. Vou terminar a minha rosinha, tá? A minha folhinha, na verdade. A rosinha. Ficando maluca, gente, com tanta pintura. Tá? E eu faço assim. Puxo aqui, dou um... E é isso aí. Uma bem levinha e assim. Depois eu vou fazer aqui a... Deixa secar um pouquinho. Vamos fazer aqui essa cestinha com algumas rosinhas, tá? Nessa cestinha eu vou usar... O que, gente? Eu acho que eu vou usar o palha. E o terra queimada, tá? Vamos ver o que vai dar. Aqui. Vamos fazer aqui essa cestinha. Vamos colocar... Preencher essa cestinha todinha com palha, tá? Essa cestinha tinha que ter feito primeiro, né? Antes da mãozinha dela. Preencher aqui toda a minha cestinha com palha. Depois eu vou fazer o contorno aqui da mãozinha dela. Pra ficar bem bacana, tá? Pra ficar bem bacana, tá? Quando tiver sequinha. Aí eu venho e vou fazer o contorno. E aqui também a cestinha, né? Vou colocar aqui de cestinha. Aqui vai entrar a folha. Então, aqui eu venho e vou contornar ela com terra queimada, tá? Contornar a minha cestinha com terra queimada e vou puxar pra cima do palha. Ela é pequenininha, bem simples, sem muitos detalhes. Vou fazer assim. Depois eu vou fazer alguma coisa com uma cesta grande, bem detalhada pra vocês, tá? Aqui só a sujeirinha do pincel que eu não quero muito escura. Tá? Aqui na alcinha dela a mesma coisa. Eu vou colocar palha. Coloquei o palha. Puxei bem. Vou tornar com terra queimada. Contornei com terra queimada a parte de cima. Agora eu vou contornar aqui a parte de baixo. Tá? Vou puxar um pouquinho. Puxei um pouquinho. Puxei um pouquinho. Acertar aqui. E vou fazer aqui uma divisão, tá? da alcinha. Da alcinha dela. Da alcinha dela. Ok. Vou puxar aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E essa alcinha é só isso. Se você quiser colocar um pouquinho de luz nessa alcinha, você vem aqui na parte do palha e coloca um pouquinho de branco e coloca uma luzinha aqui, tá? Na parte contrária do terra queimada, você coloca um pouquinho de branco. só pra dar uma luzinha aqui na alcinha dela, tá? Tá? Aqui eu pego essa... o meu pincel filete com o mesmo terra queimada. E vou fazer aqui, nessa parte aqui, um xizinho assim. Tá? Só pra... Dá uma vidazinha aqui pra nossa cesta, tá? Então... Só isso. Agora, eu vou fazer aqui com vocês algumas folhas usando a mesma cor lá de cima. verde. Verde. Vou limpar aqui meu pincel. Verde folha, verde oliva e branco, tá? Então, eu vou preencher aqui... Essa folha. Coloquei verde folha. Eu vou fazer também duas folhas aqui. Essas duas aqui de cima. Eu vou tirar um pouquinho aqui a tinta verde, só pra preencher aqui dentro da nossa cesta. Tá? E vou fazer com vocês uma rosa e o laço, tá? Porque eu quero fazer ainda aqui o... Umas mini rosinhas do chapéu dela, tá? Então, eu preenchi aqui com verde folha. Vim com meu verde oliva. Preenchi, marquei e puxei, tá? Agora, eu venho com meu branco. Coloquei o meu branco e puxei pra cima do verde, tá? Puxei, misturei, tá? Agora, eu vou pegar aqui o meu verdinho. Vou puxar aqui. Delicadinho, que ela é uma folhinha bem delicada, bem pequenininha, certo? E é isso, tá? Agora, eu vou fazer uma rosa, que essa daqui é maior. Então, eu vou fazer essa rosa aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui todinho o meu azul bebê. Coloquei o meu azul bebê. Nossa, o vídeo vai ficar muito grande. Tenho medo de parar a gravação, tá? Então, eu peguei aqui, coloquei o meu rosa bebê. Agora, eu vou colocar o meu azul turquesa. Marquei aqui a boca da minha rosa. Tá? Marquei, puxei acima do azul. E vou fazer a sombra, a parte de baixo. Toda a parte de baixo aqui que tem esse risquinho, é a sombra da minha rosa, tá? Então, aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou pegar o meu branquinho e vou definir a minha rosa. Coloquei aqui uma tinta, um pouquinho de tinta e puxei. Coloquei aqui minha tinta e puxei. Tá? O certo é fazer todas as folhas primeiro. Eu só tô adiantando aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Vou definir aqui a minha rosa. Coloquei o branquinho e vou puxar, tá? Quando a rosa é pequena, é assim que eu faço. Tá? Vou tirar o excesso do meu pincel. E vou puxar aqui a minha tinta branca. Defini aqui as minhas pétalas. Quando secar, se eu quiser, eu venho e faço um reforço, tá? Aqui. Aqui. Dá uma espalhadinha aqui. Misturar bem as cores. Um rosa simples. Um rosa simples, pequena. Tá? Eu venho aqui e faço um acabamentozinho nela aqui. E vou puxar. Vou colocar uma pétalazinha aqui. Uma aqui. Outra aqui. Tá? E vou fazer a boquinha da minha rosa. depois eu venho e reforço se eu achar que precisar e se eu quiser, tá? Tá? É só isso a minha rosa, gente. Aí depois eu pego um amarelinho. O amarelo ouro, na verdade, que eu gosto, né? E pego um pincelzinho filete e venho e dou umas batidinhas aqui no meio, tá? Quando secar, eu venho e coloco um branquinho, tá? E é isso. Aqui tá essa rosinha. Então, eu vou fazer agora esse lacinho, que é a mesma coisa da blusa, tá? Rosa candy e pink. Rosa candy, pink e branco, né? Eu vou preencher todinho o meu laço com rosa candy. Preencher o laço todo com rosa candy. O laço todo. Aqui é um laço pequeno também. Então, dá pra eu colocar a tinta em todo. Se fosse um laço grande e o tempo tivesse quente... E aí, eu vou preencher. E aí, eu vou preencher. E aí, eu vou preencher.